Andar de bike é super saudável, tem quem ande numa pista de ciclismo por esporte ou então por lazer e até aqueles que usam a bicicleta como meio de locomoção na rua, mas para isso é preciso tomar alguns cuidados com a segurança. O que a gente sempre indica, independente de que modalidade a pessoa vai praticar, em cima de uma bike é sempre estar atento ao material que ela está usando, o equipamento, sempre observar freios e pneus, porque assim como os carros, os veículos, a gente precisa estar com esse equipamento em dia, porque a gente precisa disso no trânsito. E além disso, a gente sempre orienta muito as luzes de sinalização, porque é extremamente importante para que os carros tenham sempre, os veículos, uma visibilidade maior quando a gente está utilizando nas vias públicas, nas vias de rolagem dos carros. E além da sinalização da bike, o equipamento nosso de segurança, que é extremamente importante o capacete, luvas, por causa de uma queda, alguma coisa a gente poder se proteger e o óculos que às vezes muita gente não utiliza, porque a gente pode pegar algum bicho no olho, atrapalhar, fechar o olho, isso pode também causar algum acidente, a gente ir para o meio da pista, alguma coisa nesse sentido. Normalmente a gente pede, orienta, o pessoal principalmente que vem pedalar, tem vários profissionais hoje na cidade que fazem as orientações, da gente sinalizar sempre esquerda e direita, assim como um pisca do carro. Quando a gente está andando em grupo, a gente tem alguns sinais que avisar o grupo nosso que nós vamos parar, que nós vamos virar esquerda e direita, que tem algum obstáculo no chão, a gente tem também os nossos sinais para que todos entendam. Mas não basta que os cuidados venham só dos ciclistas, não. Os motoristas dos outros veículos também precisam ficar atentos. Eu gostaria que eles tivessem cautela onde estivessem transitando ciclistas, onde eles vissem qualquer um que fosse. Cautela com a distância, manter a distância de segurança, porque se a gente tiver um buraco na frente, a gente pode desviar e se o carro vier de trás, a gente não tem como ver o carro vindo. Se eles não tiverem uma distância, a gente vai ter um acidente. Aqui, na hora de dar a ré na saída do estacionamento, porque também... E não tentar calcular a velocidade que a gente vem, porque se a gente está num treinamento, a gente acaba estando numa velocidade maior, que talvez o motorista não tenha essa noção. Olha, principalmente educação e gentileza. Acho que todo mundo que dirige já sabe as regras de trânsito, né? Quer reduzir, abrir um metro e meio do ciclista, mas a maioria não respeita essa regra. Eles tiram fino, principalmente aqui que o pessoal vem à tarde treinar, dá ré sem olhar, se está vendo. Mesmo a gente usando todos os equipamentos de segurança, iluminação dianteira, traseira, eles não prestam atenção. Eu treino muito de manhã e às vezes à noite. É muita insegurança mesmo por conta disso. Chega nos quebra-molas, eles te fecham, não tem como você correr. Você para a bicicleta e espera eles saírem para você continuar o treino. Para o pessoal que faz um treinamento, vai participar de uma prova mais longa, não dá para treinar numa ciclovia. Precisa ir para uma via pública, precisa ir para uma estrada de rolagem e aí para poder fazer um volume maior de quilometragem. Então o que a gente pede muito é justamente isso, esse respeito para que cada um respeite o espaço do outro. Tendo esse respeito, com certeza a gente vai poder praticar o esporte que a gente ama em segurança e sem causar nenhum tipo de transtorno para o trânsito também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho